...que os olhos vão vendo. Nesse dia, o humor está em alta e parece que tudo vai dar certo. A esperança está reluzindo e o sucesso está por perto. Parece que a comida está mais saborosa e o tempero está na medida. Nem muito, nem pouco sal. E comer muito hoje é uma boa pedida. Parece que a esposa está mais bonita e o marido está mais esbelto. Parece que os filhos estão mais obedientes e até a sogra está mais contente. Quando você chega no local do trabalho, a repartição dá uma festa. O patrão diz que vai aumentar o salário que já muito presta. A produtividade é reconhecida e todos os projetos têm guarida. O teu ego está massageado e o teu sentimento é que com certeza nessa vida você é amado. Nesse dia, tua grama parece mais verde do que a do seu vizinho. E a certeza que você tem é que a vida está te tratando com todo carinho. Todos riem das suas piadas, todos querem estar do teu lado, todos te convidam para todas as festas e em todos os lugares você é bem tratado. A conta bancária está no azul. O lugar de morar, zona sul. O limite de crédito legal. Ilimitado cheque especial. Casa de praia no verão, com peixada, churrascada, salpicão. Casa de campo no inverno com sopa e cozido, porque ninguém é de ferro. Mas não se engane em quem pensa que a vida só é feita de sucesso. Saiba que às vezes na vida, nem tudo vai dar certo. O dia amanhece nublado e no céu só tem nuvem negra. O sol se escondeu não se sabe onde. E logo a tempestade chega. A saúde desaparece. E surgidor de tudo quanto é lado. Aquele que andava altivo de repente está encurvado. O emprego vai embora. O desemprego bate a sua porta. A tua vida que estava tão certinha, de repente fica toda torta. E nesses momentos difíceis, não dá nem pra se matar. Porque antes de tomar o veneno, vem um miserável correndo. Rouba o veneno e toma no seu lugar. Se você tentar dar um tiro, a arma emperra. Tenta se enforcar, a corda quebra. Pula de um prédio. Cai em cima de um gordinho. Busca a morte a todo custo. E até ela foge de você de fininho. Nesse momento é importante saber que todo mundo enfrenta a batalha. Todo Daniel tem seu dia de cova. Todo Sadraque, Mesaque e Abidinego tem seu dia de fornalha. Quero que saiba de uma coisa. Os gigantes existem para serem vencidos. Os ferrolhos existem para serem torcidos. Os muros estão aí para serem escalados. E os problemas aparecem para serem sanados. E por mais que pareça difícil, acredite. Você tem que acreditar que com Deus nós nos tornamos mais fortes. E qualquer barreira podemos ultrapassar. Vamos seguindo em frente. Correndo. Porque atrás vem gente. Nós somos mais do que vencedores. Porque em nós foi plantada uma semente. Quando Jesus na cruz do Calvário mudou toda a nossa história. E se Ele venceu em todas as coisas, com certeza, eu e você teremos vitória. Receba a dose de ânimo na sua vida nesse dia. Uhul! 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 Obrigado.